O coaching surgiu de uma maneira bem interessante. Ele me ajudou, na realidade, a transformar a cultura da empresa. E transformando a cultura da empresa, você acaba transformando as pessoas que fazem parte da organização. E quanto você melhor trabalhar essas pessoas, a consequência vão ser resultados maravilhosos, extraordinários. Falar um pouco da minha vida profissional, eu sou farmacêutica de formação. E, na realidade, hoje eu sou diretora-presidente de uma multinacional americana. É uma empresa na área de ciências da vida. O que a gente pode definir como sendo produtos de alta tecnologia ligados à área da saúde. Principalmente com foco na saúde ambiental e focando no ser humano também. Hoje eu trabalho como diretora-presidente da Perkin Elmer. Nós temos a responsabilidade pela América Latina, excluindo o México. O México hoje faz parte dos Estados Unidos, da América do Norte. Então, assim, a gente tem uma empresa de 2 bilhões de dólares. É uma empresa global de alta tecnologia. E eu cuido da América Latina em diferentes áreas de negócio. Então, eu tenho, basicamente, um escritório no Brasil, onde são 140 colaboradores. Um escritório no Chile, com 50 colaboradores. Um escritório na Argentina, com 50 colaboradores. E a gente trabalha com distribuidores em outros países, como Bolívia, Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia e Venezuela. Eu trabalho nesta empresa há 25 anos na Perkin Elmer. Eu comecei com assessoria científica, onde eu fazia instalações de equipamentos. E aí eu fui passando, na realidade, por várias áreas. Fui me profissionalizando também em relação a conhecimento. Fiz vários cursos e pós na área financeira, marketing e tudo mais. Onde eu tive a oportunidade, em 2002, eu cheguei ao cargo de presidente da empresa. Hoje existe, na realidade, no mercado existe uma, vamos dizer, uma dinâmica muito grande de retenção de talentos, de atração de talentos. O mercado é bastante competitivo. Eu vejo que a filosofia, a cultura do coaching, ela ajuda muito em termos de retenção e atração de talentos. Quando você vai, vem um colaborador para entrar na empresa e ele sabe que você trabalha com uma filosofia de coaching, ele já vê isso muito positivamente. Então, deixa, é assim, é um valor, é um diferencial competitivo você ter coaching, a cultura de coaching para atrair talentos. Em relação à retenção também, você, na realidade, você consegue reter talentos porque você acaba estimulando, vamos dizer, um ambiente mais colaborativo, você estimula, na realidade, ter metas claras, planejamentos claros. E aí você acaba gerando um ambiente de trabalho melhor e, consequentemente, acelera os resultados. Então, eu vejo que isso também contribui muito para a retenção de pessoas. O benefício que traz para a minha implementação da cultura de coaching na Perkin Helmer, ele tem sido muito bom. Porque, na realidade, eu estou conseguindo trabalhar com um ambiente mais colaborativo. Eu vejo que com a implementação da cultura do coaching, as pessoas estão entendendo o quanto é importante trabalharem em equipe e, ao mesmo tempo, entenderem que não adianta fazer a sua parte, que o todo é importante para as partes poderem acontecer. Então, começa a ter essa visão mais holística e, ao mesmo tempo, você consegue atingir os resultados de uma maneira mais natural. A Perkin Helmer investiu, em 2012, massivamente na implementação da cultura do coaching, tanto na alta gestão como em relação à formação de líderes coaching. A ideia é que, para esse ano de 2013, a gente continue com esses investimentos. A ideia é que a gente possa disseminar isso mais ainda na organização, porque eu entendo que não são algumas pessoas, mas que você tem que trabalhar, começar com algumas pessoas e ir disseminando isso e podendo implementar a cultura na empresa toda. Então, a ideia é que a gente continue investindo esse ano não só em alta gestão, mas que a gente consiga também propagar isso para outros líderes da empresa. O IBC hoje é a melhor empresa de coaching no mercado nacional e com certificações internacionais. Eu recomendaria, porque eu conhecendo, tendo a oportunidade de fazer os cursos como eu mesma fiz e, ao mesmo tempo, poder proporcionar isso aos colaboradores da empresa, para um grupo que a gente fez de líderes em relação ao líder coach, eu vejo que isso só agregou, agregou muito valor. Então, eu recomendaria muito o IBC para todas as empresas que estão procurando realmente trabalhar uma mudança de cultura, trabalhar um lado mais, vamos dizer, humanizado dentro das empresas e foco em aceleração de resultados, porque no final é isso que você acaba conseguindo. A gente precisa estar se reinventando todos os dias, tudo está mudando, mas a gente precisa permitir essa transformação. Então, o meu lema é, quando você realmente começa a entender toda a filosofia do coaching, você consegue, na realidade, uma transformação, não só pessoal, mas profissional, em todos os campos, em todos os lados da sua vida. Isso gera você uma pessoa mais feliz. Então, eu, resumindo, eu falaria que é ouse fazer, permita-se, e a jornada vai ser muito linda. Então, eu, resumindo, eu fico.